E aí, cara, tem que tomar cuidado, mas você que é pesado... Pesadão, imagina, bata louco. A gente conta, me lembrei, agora tem que contar isso aí dos anos, você tava na Espanha no comecinho, quando eu fui pra Espanha, eu acho que era faixa roxa, marrom, não me lembro, mas faz muitos anos. Eu fui numa cidadezinha, acho que era Alicante, me convidaram pra ir na Alicante, Peguei o voo agora lá. Ah, é, em Alicante, e aí quando eu vi o... Sabe quem é de lá? O Ilha Topuri, agora que foi campeão. Ah, o Topuri, claro, ele é de lá. Ah, de Alicante. Ele cresceu lá. Eu tava falando uma discussão lá, a galera da Espanha tá dizendo, pô, o primeiro campeão espanhol foi o Verdun, porque eu tenho a nacionalidade espanhola também, e ele também não é de lá. É, ele é georgiano, né? Georgiano, alguma coisa assim, né? Mas ele é desde pequeno, aquela coisa toda, e eu não me importo se ele foi o primeiro, mas eu sempre representei a Espanha, mas aí tá rolando uma discussãozinha entre eles, até fizeram um vídeo. Mas é bom, é bom que estão falando de você, né? É, tá bom, que bom, eu tô indo pra lá agora, né? E aí eu tava te falando que foi assim, nossa, me emocionei, escuta essa, tu vai ficar apavorado, me emocionei no seminário, sempre gostei da seminária, aquela coisa de kimono, daí eu fui fazer uma posição, aquela que o cara tá de quatro apoios, e tu pega na cintura do cara, tu joga o teu corpo pra frente, e por cima dele, o cara tá de quatro apoios, tu cintura ele bem na cintura dele, dá uma camalhota por cima dele, e ele vem depois, tu bota os ganchos. Ah, que o Leozinho, que começou assim, nossa, com a olhinha. E eu fui fazer com o cara dos nossos, e eu fui fazer com o cara dos nossos, o cara, acho que era a faixa branca ou azul, não me lembro como é que era, mas não era o nível alto, o cara não sabia dar o rolamento. Dos nossos, quando eu fiz a posição pra mostrar, eu queria dar uma exibidinha, eu queria, estava exibidinha, queria mostrar algo mais diferente, né? Não, que daí faz assim, opa, daí quando eu fui fazer a primeira vez, dos nossos, o cara não deu o rolamento junto comigo. Mas é um perigo, Não, eu vou te falar o que aconteceu agora. Você sabe o que aconteceu nos Estados Unidos com isso? Nosso, deslocou o ombro do cara. Então, mas... Deslocou o ombro, clac, deslocou, assim, deu um plá, e eu falei, tá tudo, e o cara começou dos nossos, o cara ficou amarelo, azul, começou a pingar. Desmaiou. Não, não, não chegou a desmaiar, mas pingava, o suor escorria. É, porque cai a pressão, né? Não, cai a pressão, o cara, e o negócio deslocado, velho. Aí, até hoje, eu não entendo por que nunca mais me chamaram pra dar um seminário lá. Por que será, né? Agora, eu vou te falar uma coisa. Você deu sorte, não sei se você sabe o que aconteceu nos Estados Unidos há uns dois anos atrás, um professor foi mostrar essa posição e o aluno ficou, ou foi fazendo um treino, o aluno ficou até tapando. Não pode ser. Ficou. Porque não foi o ombro, foi o pescoço. E aí, cara, tem que tomar cuidado. A mais você que é pesado. Pesadão, imagina, bata louco. É, porque a coisa é o Leozinho fazer, né? O Leozinho Vieira, né? Que ele fazia, mas ele é leve, e com outro atleta também, fez na luta, acho que com o Shaolin e tal. Isso, isso, isso. Agora, tem que tomar cuidado, cara. O cara ficou, você acredita nisso? Faz um, acho que uns dois anos, cara. Imagina que merda. Não faz dois anos, eu acho. Por um descuido, né? Por um descuido. O ombro foi bom até. É. Olhando agora, né? O ombro foi bom até. O ombro foi bom até. O ombro foi bom até. Arredo foi bom até.